Fala galera, quem fala é o SED nem seja bem-vindo a mais um vídeo insano do canal No vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como você tem a chance de pegar 32 skins grátis É skin grátis, beleza? Se você gosta de skin grátis, esse vídeo é pra você, então não, pula esse vídeo Guarda um pouquinho aí E galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo código SED21, beleza? Basta você clicar aqui na lojinha, arrasta até o final, beleza? Fique em apoio criador e clica em inserir código e coloca o código SED21 e apoie o canal Tanto faz botar maiúsculo ou minúsculo Antes de virar qualquer roleta, antes de você comprar qualquer promoção Use o código criador e bora pro vídeo Olá galera, vou tá ensinando aqui como você pode ter a chance de pegar 32 skins bravas É troca, épocas, vendárias Mas antes disso já peço pra deixar aquele likezão, beleza? Meta pro vídeo, sem likezinho, se bater sem like eu vou tá escolhendo alguma lenda aí Do comentário, deixa seu comentário aí Vou tá escolhendo 3 lendas, se bater a meta de sem like Então compartilha esse vídeo com seu amigo, com seu vizinho, pra geral, beleza? Bom, as 32 skins, né troca, a chance é aqui, troca, ó Nesse evento aqui, ó, nessa roleta Roleta de Norto-Norlandia, beleza? Ela vai ficar por 25 dias Então aqui, ó, as skins, né, ó Tem skin épica, tem skin épicas, ó A Beth tem skin especiais Místicas Beleza, ó, tem skin mística aqui, ó Muitas skins lindas São 32 skins Aqui Como assim grátis, Sede, né? Tá na roleta Esses itens aqui, troca, ó Se encontra grátis, beleza? Ele tem no passe Também vem aqui no passe, ó Aqui como você coletar aqui no passe Mas tem outras formas grátis também de pegar ele Vou tá ensinando pra vocês Então não pula o vídeo Então já deixa aquele likezão insano Tem como coletar por aqui Já vou tá girando ali Testar a minha sortezinha, né? Pra poder pegar essas galinhas aqui de metal, né? Você vem aqui em eventos Vem aqui, ó, nesse evento aqui, ó Tá 8 dias, né? 8 dias, dá até 8 dias desse evento Mas creio que eles vão atualizar outras maneiras de pegar gratuito, né? Porque vai ficar 25 dias, né? A roleta Então você clica aqui Basta apertar aqui Ou pra jogar com os amiguinhos, né? Pode chamar alguém da sua lista de amigos Vou chamar aqui Será que alguém vem? Ver se alguma lenda vem Vou chamar mais uma vez Acho que ele não vem Também tô gravando aqui 11 horas da noite 11 horas da noite Vou jogar aqui aleatório Vou jogar aleatório Tá pra jogar Galera, o mapa que veio foi esse daqui, galerinha, ó O mapa que veio foi esse Foi ele Mano, é tipo o Rony Drop É o Rony Drop Só que só que com gravidade, né, mano? Calma Eita, mano, deu ruim Tá bom? Boa parceira, a primeira Você da primeira Eu não tinha notado Eu não tinha notado Pensei que era logo Morrendo todo mundo Pô, eu não morri logo De primeira, né, galerinha? Eu tinha prestado atenção nisso Vai passar oito, né? Agora fazer o nosso E contar Com o carimbinho ali, né Já morreu dois Eita, mano Mano, não varrei Ah, mano Ah, não deu certo, mano Estratégia quase, mano Tá faltando só mais um, mano É Não conseguimos passar, né, tropa? Então Eu que tá aqui Deixa eu ver se eu ganhei Já algum Alguém Consegui Vou lá no evento, ó Já ganhei vinte, né, ó Viu como é fácil, ó Eu nem consegui passar Pro Pro rodada final, né Pra terceira rodada Além disso, né Ganhei ainda, né, tropa? Ó Fragmentos aqui De uma skin, ó Aí é muito Bravo, mano Brabo demais, ó Aqui, ó Com certeza aqui Eu vou ganhar outro fragmento aqui, ó Vou ganhar mais uma vez, né Vou ter que fazer mais cinquenta pontinhos, né Aí que eu ganho mais cinquenta pontinhos também Eu já vou ganhar outro fragmento, né De outra skin, ó Da mesma skin De mais quinze, né Que eu ganhei dez Bora mais uma Tem que ter que me matar aqui, né, mano Ah, mano Morri logo de começo Morri logo de começo Bora ver aqui Ela morreu logo de começo Dá pra não ter botado o escudo, mano Vamos lá, né Ganhei quinze, né, mano Ganhei quinze, ó Só entrei e morri quinze Então se eu ficasse, né Eu ia ganhar muito mais Eu vou de novo Eu fiquei desatento, né Daí foi meu erro Foi erro meu É que vem uns mapeando da horinha, mano Não vem mapa muito ruim, né Se vem de corrida eu ganho, mano Se vem mapa de corrida eu ganho Ah, eu creio que só tava vindo mapa de elimination, né Caraca, mano Ó o mapa que veio É de corrida, né, mano Eu falei, né, mano Que mapa de corrida eu ganhava, né Que eu for É tipo Eu sou zero burla aqui, mano Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Poxa, como assim, mano Mano, mano Acho que eu não peguei check-ponte, mano Eu vou ... ... ... ... Ah, mano, eu tô apanhando em bar, mano. Vai, me ajuda. Boa, saí do Lama Sal. Caraca, mano, daqui eu acho que eu não vou... E o mapa que eu nunca salve, nunca joguei, mano. Primeira vez que eu tô jogando esse mapa. Pra ser bem sincero pra vocês. O mapa é difícil, difícil, difícil. Mas consegui, hein? Daí cheguei logo, bagaçando todo mundo. É, falei que era mapa de corrida e ia ganhar, né, mano? Pela primeira vez, né? Pra conseguir ganhar. É que eu vou repetir esse mesmo mapa, mano. É, com certeza, né? Passou 16. Vou ter que dar o meu melhor, né? Porque quando eu cheguei ali, já tinha 10, né? Então, vou ter que jogar um pouquinho melhor. Poxa, não mudou de mapa. Coisa boa. Pô, mudou de mapa, hein? Quero ficar atento, né? Porque é block dash, vocês vão querer focar em mim. Eu tô de influência. Eita, mano. Recomendo vocês botarem... Eu vou botar habilidades, tropa. Beleza? De... Como se fosse jogar uma ranqueadinha. Beleza? Deixa eu botar nó invisível aqui. Assim, ó. O cara tá me focando, mano. Tem um cara me focando. Contudo. Boa. GG. É muito difícil, tropa. É só não se afobar muito. A galera mesmo vai se eliminando. Como se fosse o que a galera tem que afocar, querendo me matar na sua... Então você vai ser mais fácil. Boa, Ruxo. Vou jogar lá na frente pro Adonis... Eu vou ficar flotando invisível aí, cara. Morreu? Ficou parado perto de mim e morreu? Foi mal, mas nada contra você. Entra, mano. Não! Ah, mano. O karma veio. Veio rápido. É, tropa. Vamos lá, né? Não fizemos as vitórias. Mas bora ver aqui, né? Já chegamos na final. Bora ver aqui, ó. Ganhamos mais 10, né, galerinha? Ganhamos mais 10. Eita, completamos quase tudo já, ó. Ó, fomos com o quarto aqui, ó. Acho que creio que se eu ficar mais um... Na final mais uma vez, né? Na terceira rodada. Sei que já dá pra pegar aqui e aqui, né, mano? Então, bora aqui, bora. Já pegamos algumas galinhas aqui. Agora vamos tentar dar sobe de leve ainda, né? Vamos por 230. Ó, dá pra girar pelo menos uma. Dá pra girar uma. Ó lá. Vamos bugar, né? Vamos bugar. Bora ver qual é a skin que eu vou pegar. Caraca, viu? Uma skin épica. Eu não tinha. Boa. Lembrando, uso o código criador 721 pra ter mais chance, hein? 200% de chance aí usando o código de criador 721, ó. Tem uma skin da hora. Braba demais. Eu vou até equipar aqui, ó, pra vocês verem lá no lobby. Muito linda ela, mano. Olha isso. Já combinou com o tema aí do Halloween, né? Lembrando, no Halloween eu vou fazer uma livezinha especial de Halloween. Com uma brincadeira que eu inventei. Então, apareça na live aí, minhas lindas. Vou pegar mais um pouquinho. Lembrando, tropinha, tem aqui, ó. Ó, como eu joguei duas partidas, ó. Já peguei mais uma aqui, ó. Aproveita, ó. Já faz uma coisa só. Vou pegar mais um fragmento, ó. Boa. Mais um fragmento de outra skin do Halloween. Do evento de Halloween. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Boa sorte. Se pegou alguma skin nesse evento aí, galera. Se alguém pegou skin aqui nessa roleta do evento, né? Nesse evento. Comenta aí qual o nome da skin que você pegou. Beleza? Se gostou do tutorial, também comenta aí. E deixa seu nick aí, beleza? Bateu sem likezinho, vou estar escolhendo três lendas. Beleza? Tamo junto, é nóis. Compartilha pra geral. E assiste os próximos vídeos que vão estar aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho